Se apresenta, Guilherme! E aí, aqui é o Guilherme! Hoje a gente vai jogar um parkour! Saco! Batata quente! Algum dia eu vou fazer... Ah, tem uma folha no meu papelzinho. Eu tenho coisa pra criar mapa. Eu não sei porquê está na minha mão. Olha, tem uma ilsoni! Ai! Ai, doeu! Aqui! Nha! Aqui é o Guilherme! Sente! Tchau! 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 Só sai com o redor, não tá tudo Pô, dá uma espelha, dá minha vez É incrível Não cair Pega a bula, pega a bula, pega a bula do Cortex Aqui é o Cortex Oh, oh, obrigado Só você me ajudar Tá muito Tu não morreu Tu não morreu, né? Ah, não, peraí Cuidado Meu pai amado Fica parado, não faz nada Não faz nada Oi, onde fica tudo Boa cala Boa cala Boa cala Boa cala Boa cala Boa O que é isso? O que é isso? O que é isso? Relaxa, passei. Eu consigo passar a roupa. É, morrido. Tá bem, então? Eu tô aqui. Não precisou, gente. Voltou no Andy. Voltou muito baixo. Morrido, tá? Isso é uma ligação, parece. É bom ir com calma. É, eu vou ir com calma. Bom, tu, né? Por quê, tu? Por quê? Ah, calma, você tá de sacanagem. Foi na hora, acabou com ela. Tá, agora eu vou com tudo. Olha aí. Tem com a mala? O que tem? Eu morri. Eu morri. Eu não tenho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem não. Tem não, gente. Tem não, pessoal. Mano, tu te esqueceu que a gente tá gravando ainda, tá? É verdade. Ih! Vem! Ah, cheguei. Cheguei, cheguei, tô chegando. Que é bem difícil. Eu tô chegando e baixando. Eu tô com super velocidade. Eu tô com super velocidade. Você vai correr? Caralho, velho. CQM? Quer ver o que tá? Eu não sei. Me dá, tb. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. O que é que está no céu? Ele me explica, né? Ele está ligado. Ah, leva-te a ligar. Ele está ligado. Você está ligado? Eu estou caindo. Você está ligado também? Acho que sim. Eu peguei esse aqui ponte ainda. Ele está ligado. Ele está ligado. Não pode, não pode bater. Ele está ligado. Se inscreve no canal e ative o sininho. Você morreu primeiro Vai para o clube Está doente? Chegamos Espera aí, espera aí É isso Eu acho que a gente está fazendo isso Espera aí, tem uma ideia Espera para o fogo Ah tá, a gente está na porta Agora o que é que faz? A gente vai seguir ponte, né? Não tem Vai botar lá no início Oi É impossível É impossível É impossível Ficou mais difícil ainda Tudo graças a mim, né? É impossível É impossível Tá ligado? É impossível É impossível É impossível Eu fiz o novo Tu passou normalmente Não tu passou, senhor velho Eu já entendi Oi Tudo é TNT Tá, eu não tô morrendo Eu já entendi 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 Estive caiu no chão com muita força Será que eu vou fazer uma imergia de barco? Como que o menino tá vivo? Como que o menino tá vivo? O menino tá vivo? Como que 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 o menino tá vivo? E aí Como que o menino tá vivo? O menino tá vivo? Como que o menino tá vivo? o 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